As máquinas retomaram os trabalhos aqui, reabrindo buraco, tirando terra, que acabou cobrindo boa parte da tubulação e das obras que já estavam sendo feitas. Esse problema já é antigo aqui na região da Rua 10, o setor Santos Dumont, em Goiânia. Para se ter uma ideia, onde nós estamos, lá na frente fica a J.O. 060, é a rodovia que liga Goiânia à Trindade. Descendo aqui, fica o setor Santos Dumont, lá nos fundos das proximidades do UGOL, hospital de urgências da região noroeste. A reclamação dos moradores aqui é antiga, porque toda vez que chove, a água lá da rodovia, ela desce com muita força aqui, vinha entrando nas casas e trazendo muitos prejuízos, muitas erosões surgiam aqui nesse trecho. Aí a prefeitura começou a fazer o trabalho de galerias pluviais, implantando, colocando as manilhas aqui no meio para escoar a água da chuva. O problema é toda vez que cobre isso aqui, antes de colocar a massa asfáltica, aí vem a chuva e retira todo o material. Lá em cima, a gente vê que parte do asfalto lá no canto já foi retirada, a água da chuva, a enxurrada, acabou arrancando parte do asfalto lá em cima. E os moradores aqui estão naquela situação, não sabem se a situação piorou ou melhorou com o início das obras, né? Essa moradora que chega aqui, a senhora mora na parte de baixo ali há quanto tempo? 23 anos. Era a enxurrada que descia, trazendo muita lama. Muita lama, muito lixo, tudo lá de cima, passa e passa em riba da calçada, até dentro do quintal nosso já foi entrado já. Agora, com a abertura aqui para colocar as galerias pluviais, vem a chuva. Chuva com tudo de novo, a mesma coisa, aí está fazendo as valetas, né? Essa erosão aqui abriu já nessa chuva do final de semana? Final de semana, de sábado, que fez essa estraga aqui, já estava começado e o estraga agora piorou. E aí vem muita água lá de cima? Muita água, porque não está entrando na rede ainda fluvial, né? Então ela vem todo dia e vem jogando aqui, todo dia aqui. Apesar de já terem colocado a manilha aqui, as manilhas, a água não foi interligada ainda? Não foi interligada ainda não, não foi. Está passando tudo por cima daqui ainda. Quem tem carro aqui não consegue chegar em casa? Aqui, a menina caiu aqui ontem, o meu vizinho aqui, caiu com a caminhonete ali. Teve que os moradores, todo mundo ajudava para atirar dentro do buraco ali. Aí quem tem carro está deixando o carro em cima? Deixa o carro em cima, deixa ali, deixa de carro. Meu irmão mesmo, quando vem em casa, deixa o carro lá no asfalto lá embaixo. Não tem como entrar de carro aqui, está muito complicado. Tem que terminar logo isso aqui. Tem que terminar, porque nós está sofrendo demais, porque nós tinha asfalto, né? Agora nós está sendo... Ah, essa rua era asfaltada? Asfaltada, essa rua que era asfaltada. Olha aí, ó, de fora a fora... Na esquina para baixo, era tudo asfaltado. Nós tinha asfalto. Então essa rua aqui já era asfaltada, inclusive o caminhão da empreiteira que está fazendo a obra descendo aí, ó, já era asfaltada, arrancou tudo para a construção das galerias. Era tudo asfaltado isso aqui, você pode ver aqui o pedaço do asfalto aqui, ó. Era tudo asfaltado e agora nós estamos nessa situação. É lama na porta de casa. Lama e lama e lama, enquanto não é poeira, né? Muita poeira quando está chovendo. Essa outra moradora aqui, minha amiga, chega aqui, a sua casa, essa aqui, né? Essa aqui, né? Quando chove, a água entra aqui, como é que é? É, sai, estão andando tudo, 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 segundo entra e nem sai. O carro aqui não sai mais, nós temos que andar de moto. Aí tem que deixar o carro onde aqui? Ué, daqui dentro, caralho, nós não sai. Não sai? Não sai, tem que sair de moto. Bom, meu esposo chegou de moto, porque nós não sai. Se passar mal, igual eu tenho a sobrinha, a netinha que passa mal, o ubo não vem aqui, porque ele está cheio de barro. E a rua de fora a fora, né? Fora a fora, entrou água no vizinho, detornou a garagem, a casa dele todinha. Essas imagens que a gente tem aí, mostra como é que ficou essa rua aqui no final de semana, durante a chuva. Muita água da chuva, que vem lá da G.O. 060, em direção aqui à região dos fundos do UGOL. Há muita água aí. Hoje o que a gente vê é isso aqui, jogaram uma terra aqui na porta dessa casa. Mas na semana passada, nossa equipe inclusive mostrou uma caminhonete que caiu aqui nesse local, onde tinha uma cratera aqui. Foi preciso mobilizar, fazer uma grande mobilização para retirar o carro aqui. Agora, aqui na porta dessa outra casa, também tem mais uma erosão. A Leidiane estava contando para a gente que mais um carro caiu aqui na sua porta. Caiu sim. Até os vizinhos, a Delma aqui, teve que vir ajudar a nós, tirar ela daqui. Entrando na sua garagem. Entrando na garagem. E até hoje, hoje mesmo, eu pedi para colocar a terra, porque eu tenho que levar a minha filha para vacinar e não tinha como sair. Porque aqui, olhando aqui, não tem como o carro entrar, né? Não tem como entrar. Agora, vocês já sofriam aqui antes de ter as galerias e agora, colocando a galeria, o problema aumentou? Aumentou. Aumentou e muito. Além do problema da chuva, a poeira, que está demais. Bom, e descendo aqui, a gente vai vendo buracos de fora a fora. Aqui foi aberto, inclusive, aqui na frente das casas, a água já danificou aqui meio fio. Daquele lado ali, o meio fio é todo danificado. Daquele lado ali. Esse lado aqui, a gente vê ainda um pedaço de asfalto, do que tinha aqui antes. Aí, logo abaixo aqui, a gente vê as máquinas trabalhando. Já tinham feito ali a escavação. Já colocaram as manilhas, né? Que fazem parte da galeria pluvial, que vai jogar essa água lá no Ribeirão Anicuns, na região dos fundos lá do UGOL, Hospital de Urgências da região noroeste. E aqui, ó, o trabalho que o pessoal está ali refazendo o trabalho, que já tinha sido feito aqui, mas a força da água, a enxurrada, acabou levando tudo isso aqui. Então, as máquinas estão agora fazendo aqui a cobertura. Inclusive, vários a mais que foram abertos aqui estão sendo refeitos aqui nesse momento aqui. Lá embaixo tem mais uma equipe trabalhando, também num buraco que foi aberto, foi ampliado aí por causa da chuva. Então, essa é a preocupação dos moradores, já que continua chovendo, né? E isso pode ser que atrase ainda mais as obras aqui dessa região. Aqui desse lado, dá pra gente ver a profundidade aqui do buraco que se abriu aqui, ó. Tudo isso aqui já estava com a galeria. Inclusive, lá no meio dá pra gente ver onde é a boca dessa galeria aqui. E descendo aqui, ó, de fora a fora, a rua onde era soltada, tem até pedaços aqui ainda do asfalto. Olha aqui, de fora a fora, a gente vê erosões. Lá na frente tem mais uma boca também da galeria que foi aberta aqui, ó. E o pessoal está trabalhando em outras frentes também até o final aqui da Rua 10. E aqui nesse trecho aqui, a gente pode ver também, foi improvisada aqui uma entrada, né? Na casa, na porta dessa casa. Colocaram terra para que o morador possa sair e entrar com o carro aqui, ó. Mas já tem esgoto, inclusive tubulação aqui de esgoto também arrebentado aqui, ó. E a gente vai descendo aqui e mostrando a terra, né? O sinal da terra que foi retirada aqui pela enxurrada, pela força da água. Aqui embaixo tem outra equipe também trabalhando aqui na construção das galerias pluviais. Já tinha sido colocado terra aqui nesse ponto, mas por causa da enxurrada, né? A terra foi retirada. Agora o pessoal está trazendo mais terra aqui para fazer uma cobertura aqui novamente, né? Inclusive ali no meio tem a tubulação, onde vai também servir como captação da água. Mas tudo isso aqui está sendo refeito. Ali dá para a gente ver, inclusive está bem molhado ainda, já que quando chove a água lá da GEO 060 vem descendo em alta velocidade aqui para esse trecho também. E até os moradores que não moram na Rua 10, onde está acontecendo a obra, mas moram em ruas paralelas como essa aqui, também sofre com essa terra, é poeira, é lama. Sim, sofre. Eu moro bem próximo aqui, na outra rua, então a gente sofre muito, muito. É poeira, é lama, está uma falta de respeito com a gente. Uma obra que começou há tanto tempo e não conclui. Agora, já tinha coberto aqui, veio a água da chuva e levou. Sim, é assim, é assim. Aí começa um trem, bagunça tudo, não dá continuidade e vai ficando. E aí torcer para a chuva esperar um pouquinho para terminar isso aqui. Está na época de chuva, né? E aí? Fica difícil, né? A chuva piora tudo. O Wesley, a gente estava passando aqui, ele estava saindo aqui da casa dele de moto. Aí eu fiz a pergunta para ele, que vários moradores já me responderam, né? Se o carro está onde? Está na casa de vizinho das outras ruas ali do lado, porque não tem como trazer os carros para cá. Porque além da terra, aqui é o seguinte, quando não é terra, é lama demais. E fica nessa situação, né? Tem que deixar a casa na rua, na casa dos outros, porque não tem jeito para trazer para dentro de casa. Olha, dá uma olhadinha ali para você ver como é que fica a casa. Olha aqui, então o Wesley está utilizando o moto, já que o carro dele está na casa de amigos aqui. Olha na porta da casa dele, né? Há muita terra, aí uma coisa vai puxando a outra, né? Os moradores não conseguem sair, o caminhão da coleta não entra para pegar o lixo, e aí um problema vai puxando o outro, né? É isso mesmo, todo dia é essa mesma situação, né? E a terra vai entrando na casa, né? Vai entrando para dentro de casa, e isso quando o esgoto não derrama, não entope, derrama aqui, que nem o pessoal vem desentupir por conta da terra. Não tem como o carro vir fazer o serviço para desentupir, né? Porque essa obra está afetando inclusive a rede de esgoto. A rede de esgoto também. Aí fica todo dia vazando, fica mal cheiro aí, ó, descendo o esgoto na rua. Sem contar calçadas quebradas. É meio complicado, né? Na altura da quadra 94, a situação que a gente vê é ainda pior. Ali está a galeria que foi implantada, né? Que está trazendo a água lá da GO 060 até aqui. Um pouco mais em cima também tem uma área lá que foi danificada. Essa aqui, ó, dá para a gente ver que quase metade da manilha, né? Veio trazendo terra. Aqui a água ficou acumulada. Ali naquele canto, né? Dá para a gente ver inclusive uma tubulação, deve ser da rede de água, né? Que tem ali, ou de esgoto. Ali na frente tem outra ponta também de tubo, que pode ser da rede de esgoto, ou rede de água aqui da região. Onde a gente vê isso aqui, ó. Então há tubulação nesse ponto. Lá em cima também, perto daquela manilha na calçada, lá em cima tem mais problema lá. A gente vê aqui. E de fora a fora, ali embaixo também tem mais problema ali, ó, provocado por essas obras aqui. Agora aqui nesse ponto aqui da Rua 10, olha o perigo aqui. A galeria aqui, ela se abriu. Olha o tamanho aqui. Colocaram uma fita zebrada aqui, né? Colocaram aqui alguns ferros aqui, indicando. Mas o perigo, né? De alguém que possa vir aqui, seja a pé, numa moto, alguma coisa. Olha aqui. A galeria aberta aqui, ó. Então isso aqui é um perigo muito grande aqui na Rua 10, no setor Santos Dumont, onde os moradores estão questionando, né? E preocupados. Porque daqui para baixo, até chegar no Ribeirão Anicuns, lá nos fundos do Gol, a situação é a mesma. Então o que eles querem saber é quando é que essa obra vai terminar e como é que vai ser feita agora por causa desse período de chuva. Porque de fora a fora, a gente olhando, o que a gente vê é muita terra, lama também e aí estragos provocados pela chuva.